E aí o pior é o sã. Peraí, peraí, peraí que rolou uma ofensa agora aqui e a gente tem que... O quê? Não. O Vinícius pelo dia trouxe o live do jogo mais mentiroso do que a galera do Congresso Nacional. Irmão, dá pra comparar uma coisa com a outra. Esse jogo aqui a gente tem que mentir pra ganhar e nem no nosso final não é disposto que a gente consegue superar um deputado. É impossível. O cara tá roubando-se o dinheiro na sua cara. Não tá fazendo nada não, cara. Não tá, irmão. Não tá fazendo nada não, cara. Não dá. Não existe competição. Não tão fazendo nada, velho. Eu pude abrir essa live aqui do lado do horário eleitoral e não dá, irmão. Você não dá. Você olha na cara daqueles vagabundos e você vê ali que não tem como. Então, o pior do sã é que ele defende muito, mas agora nem o PUBG normal ele joga mais. É só mobile, o dia inteiro de sã dentro do PUBG mobile. Um dia eu falei, não, porra, vou chamar o sã pra jogar o PUBG, ele vai ficar amarradão. Não, não, a gente joga o mobile. Não gosto mais desse jogo aí, não. Não gosto mais desse jogo aí, não. Só mobile, só mobile. Não posso se encostar? Assim, cara, eu quero me divertir, na moral, cara. Não joga só PUBG mobile, eu jogo subnáutica sozinho, cara. Eu quero me divertir, não quero me estressar. Sam, você quer se divertir? Eu vou te jogar aqui. Mas o PUBG não estressa ninguém, não, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. O PUBG é uma boa. Meus amigos, o joguinho pra relaxar é o Minecraft, o VigenCraft, Minecraft. É, é o Minecraft. Ó, eu vou enxergar o seguinte, o Léo Stronda me seguiu no Twitter e agora a gente vai comer um tijolinho baiano com Whey junto. Boa. Me seguiu no Twitter agora, agora. Parece que ele nem usava essa porra. Foi o Fortnite Brasil. Gostei. Ah, também me seguiu. Também me seguiu. Show, né? Só falta o ping, né? Pede pra me seguir. Pede pra ele me seguir. Ah, que fake news, né? Que bagulho tá rosa aqui, cara. Ihhh... Segui a cal errada, hein. Cal fake. Peraí, peraí, peraí. Qual o jogo que você baixou? CS. Qual o CS? Global não sei o quê. Não, cara. É o CS Source. CS Source, cara. Porra, Bruno. Porra, Bruno. Vinte anos de cura. Eu não consigo. Ponto padrão, hein. Ponto padrão, hein. Diferente, pô. Pô, Bruno. Não, Bruno, faz um zoado e aí a gente faz um normal. Soar, soar, soar. A parada é que se o cara tem algum tipo de ataque prático aqui, vendo esse negócio... O Bruno tava muito confiante. Sabia que ia dar errado. Clássico. Aí, o Croiz, o... E o Sam já... Já tá conectando o corte Black Ops também. Falou que sozinho é ruim, que o jogo é Scrobat. É. Eu falei Scrobat... O que chama? Churrasco sozinho, né, Sam? Você quer falar? Churrasco sozinho. O famoso churrascão sozinho. Comprar fraldinha, uma caixa de cerveja e faz churrasco sozinho. Churrasco sozinho não dá, cara. Ó o Galinha. É o Zé Franguinho, Zé Franguinho. Já tá valendo? É isso. Não. Não morre não? Não. Ah, não quer matar o Zé Franguinho assim? Daquele jogo... Como chama aquele jogo, cara? Eu não vi esse desenho aí não, hein Dava. É bom? Que jogo é esse? Cadê o Dava? Que jogo, cara? Mesquinha aqui, ó. Em homenagem. Cadê o Dava? Quem é o Miranha? Não! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Homenageando aqui, né? Michael. Sai daí, Elza. Elza do caramba. Ah, Galinha. Vai perder a karma aí, Sam. Vai perder a karma. Zé Franguinho, pô. Zé Franguinho total. Quem começou foi você. Eu não sei de nada. Caralho! Apply. Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ô, Caio, mas vem cá. Tava tretando com a porta, cara. Ô, pirata Tominho. Você conhece? Tominho. É, velho. Ah, o cara não soube dessa? Não. Eu não sei dessa, não. Eu também não tô ligado. A frase é só. A gente tava na nave dessa. Tua sim, velho. Vai, ó. Aí alguém chegou e mandou. Eu acho que ele é sub, inclusive. Ele falou assim. Então, sou fã de vocês. Desde que você joga no GTA com o Tominho. Com o Tominho? É, cara. Mas quem é o Tominho? Aí é que tá. É, mano. Esse cara deve ser os mesmos que falam que me acompanha desde 2008. Eu crio o canal do Tominho. Acompanha os dois inspirados no GTA 4. É, senhor. Tominho. Opa. O DJ. O DJ. O DJ. O DJ. Oi. E o Tominho? Você conhece o Tominho? Conheço, pô. Que Tominho, maluco. O famoso Tominho, pô. Tominho, caramba. Tominho, pô. Pô, Tominho é pirata, velho. Como é que você não conhece o Tominho? Ah, deve ser sim. É, pô. Eu cheguei por último, então. Pode ser que... Pô, alguém de... Um de nós é o Tominho, né? Quem morreu vai ser o Tominho, pô. Quem morreu é o Tominho, pô. Quem morreu é o Tominho, pô. Quem morreu é o Tominho. O Traidor é o Tominho. Quem é o Tominho? Que saiu os piratas é o Traidor. É. Ai, caralho. Aprovado esse mapa ou vamos trocar? Eu gostei. Achei maneiro. Tem a arma. Ô, Bruno, tu tá vendo esse mapa aí ou tá rosa? Ah, aquelas coisinhas, né? Que a gente conhece, né? Padrão. Rosa? Meio rosa, meio... Ô, Didi, tu fez tatuagens no pescoço, né? Teve dando assim de erro. Trabalho agora que é bom, tá fudido. Acho que dá ouro, né? Ó, quando eu fui tatuar o pescoço, a primeira coisa que o tatuador me perguntou. Mano, você já tem um trampo com aquela espada e tal? O tatuador me falou isso. Quando eu tava tatuando a mão, a minha tatuadora falando, graças a Deus, né? Que você trabalha com internet. Eu falei, aham, graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas como que é a sensação, cara? Falando alô, alô. De tatuagem? De tatuagem. Dor. Só. Ah, nem é tão muito forte. Mas eu tô suportado. No pescoço não dói, né, Didi? No pescoço foi o que menos doeu pra mim. É, muito pouco. Acho que doeu pra caramba. Mas por dor, qual o nível aí? Alguém me fala. Cara, depende do lugar. Isso que eu ia falar agora. Já tomou papo no bumbum? Eita. Papo papo no bumbum? É... O antebra... O antebra... O antebraço não. A parte de baixo do braço aqui, que é mais sensível, que é perto do sovaco. Aqui arrebenta, arregaça. E na costela. Falam que no cotovelo dói pra cacete, cara. É, a parte que... Pô, mas fazer uma tatuagem no cotovelo? Não, quem fecha, né, Cavaco? Quem fecha o braço geralmente cobre. É porque no cotovelo é mais próximo do osso, né, cara? Muito osso. Na verdade é só osso. A mão nos dedos também é foda, mano. A mão fica parecendo um pão depois. Parecendo um pão. Eu fiquei uns três giros, mano, depois de... Mas... Eu vou fazer, eu caio agora, na... Na panturrilha. É onde eu quero fazer... O símbolo do The Last of Us. Ah, aquele do vagalume. O vagalume, ó. O vagalume vou fazer na panturrilha. Pedi pra Thaís. Pedi pra Thaís escrever o nome dos meus pais. Japones. Japones. Virado. Japones. Eu vi, eu vi no... Imagina, Thaís manda um fake. O problema não é. O problema não é. O problema é esse. Você não sabe. Você não sabe o que que ela mandou aí. Eu não quero saber. Ela não vai me falar que eu tô de boa. Espeito o agário aqui, tá ligado? Não, e maneiro também que pode falar que é qualquer coisa também, né? É. É que a gente tá, mano, pô. E aí, galera. E aí, Chico. E aí, Chico. E aí, Chico. Chico, Chico. Só faltam vocês dois pra dar join, né? Só. Chico do Tob? Tá, já tô abrindo. Tô baixando as paradas aqui, hein? Tá baixando. Caralho! 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 É o PVM, Partido Vem Monstro e Partido Vem Monstro. Não, mas vocês viram um que pra mim é a melhor propaganda política que existe. É assim, não vote branco, vote neguinho. Caralho! 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 O nome que você cadastra é tipo o nickname de Twitch, você pode cadastrar qualquer porra, porque é como as pessoas te conhecem, tá ligado? Tipo Tiririca, se cadastrou Tiririca porque é como as pessoas conheciam. Pior que tá não fica, né? Pior que tá não fica, besta! Não, pior que tava, ficou, né? Exatamente. Tava ruim. Pra você ver que até o Tiririca mentiu pra gente, que ele falou que não ia ficar pior e ficou muito pior. Muito pior, exatamente. Em que mundo é esse que não podemos acreditar nem no Tiririca, irmão? Fomos iludidos. Imagina o Tiririca que é preso por nós. Tem um cara que comentou aqui, eu não bani porque hoje eu tô fazendo amor, entendeu? Ah, então eu vou banir porque eu não tô. Ah, vocês demoram muito pra começar, deixa pra ficar conversando depois. Irmão, a live é isso aqui. Não gostou, pode ir embora. Como assim, cara? Que cara chato, hein, mano? Na moral, velho. Tá muito light hoje então. Caralho dava, que isso? Tá tranquilo hoje? Tá chato pra caralho. Achou ele, o cara tá mudando, louco. Caralho. Deixei em palavra das pernas. Deixou mesmo? Deve tá caçando no começo. Let it go! Matei. Venderá caro no túlio. Venderá! Venderá da adolesc αποcarma! No caro! Corsa te وسitor! Transcrição e Legendas Pedro Negri